Fala galera! Então, sejam bem-vindos ao segundo vídeo da... Eu quero ser Challenger, mano! Dessa vez é o seguinte, mano. Me sobrou o suporte, né, cara? Tô de Duelistar boladão aqui com essa vaca louca aqui, irmão. Vamos ver o que eu faço com essa vaca aqui. Eu já adianto que eu perdi o jogo, mano. Eu perdi o jogo quando eu tava de suporte, mano. Porque eu sou muito pro, mano. Eu tinha que estar de cair, mano. Na real, mano, é que, mano... Eu não joguei bem e meu time era estúpido pra caralho, mano. Aí o basicão, mano, ajudando o mato a fazer o seu mato, né, cara? Porque agora tem essa frescura aí, mano. Que Djunger não tem capacidade de fazer sozinho. Opa, já vou quebrar uma ward ali, mano. E já vou perder a minha ward, mano. Já ordei de volta ali, mano. E começa a putaria no bot, mano. Esse jogo eu vou mostrar as minhas mortes, mano. Morri pra caralho nesse jogo, velho. Fidei, pô, mano. Foi uma bosta. Foi uma bosta esse jogo aí, mano. Olha, eu vou tentar mostrar aqui, mano, pra vocês, velho, o que eu aprendi, cara. O que eu aprendi nesse jogo, a princípio, mano, foi o seguinte, cara. É... Se você vai jogar com uma função que você não sabe jogar, cara. Pelo menos eu não tenho vergonha de dar dodge, cara. Eu não tenho vergonha de dar dodge. Porque eu prefiro não jogar do que feder que nem um imbecil na porra do jogo. Como foi nesse daí, nesse caso, tá ligado? Eu deveria ter dado dodge, cara. Eu não dei dodge de burro, mano. Fidei e perdi o jogo, mano. Ó. Porra do meu carrer tomou start. Já vou pra cima. Pulão. Empurro. E o meu carrer... Fidou. Aí eu cancelei o ataque. Cancelei a... Sei lá o que eu fiz agora. Não bati, não peguei a kill. Fui pra cima do carrer. O cara usou a barrier e eu não matei ninguém, mano. Ou seja, perdeu uma porra do meu carrer, porque o meu carrer é imbecil pra caralho. Que tomou start embaixo da torre. E, mano. Fudeu, né, cara? Ninguém dos caras morreu, mano. Matamos ninguém. Agora chegou o belíssimo do nosso jungler, cara. Nosso jungler, o cara vai pegar uma porra do Zack. Que acabou de sair. Tinha um ward ali. Eu tinha avisado pra ele que tinha um ward e mesmo assim o cara foi. Esse aí era o nível do nosso jungler, cara. O nosso querido Zack. Boladão. Beleza. O nosso carrer volta pra lane. Meu time já se me feedando. O cara tenta agressivar de volta e perde na troca, né, velho? Porque, mano. Cai entre nós, vários, mano. Se não for bem jogado, é uma bosta de um personagem, cara. É quase pior que a Ashe. Porque, mano. É sério, velho. A Ashe é o pior AD Carry do jogo inteiro, mano. Não adianta você me falar que é boa não, cara. A Ashe é uma bosta de um personagem, cara. É, eu starto. Vou bem aqui pra cima. Dá uma agressivada. Gasta a mana. Nada rola. Nada rola. Rola umas putaria. Tô avançando o jogo. Pã, 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 pã. Chegou o Shinzao que vai lá roubar o Red, mano. E o nosso Diângulo foi gankar o top. Muito bem. Aqui faltou comunicação, não tinha o que fazer, cara. O cara perdeu o Red mesmo e, mano, é a vida, cara. Ranked é foda, mano. Ainda mais quando você não é um Ranked, cara. Comunicação é zero, cara. Derrolou mais um start ali. Foi pra cima da Lulo. Derrolou uma pocadaria. Deu flash, matou. E agora o detalhe, meus queridos. Agora o detalhe. Em vez desse maconheiro pegar e sair fora, reto, cara. Sempre sair fora. Não. Olha o que ele faz, cara. Olha o que esse cara faz, cara. Vocês viram o que o cara fez, velho? Ele ficou trocando porrada, mano. Trocando porrada com a porra da MS que ele perde a troca, cara. Foi isso que ele fez, mano. Esse imbecil, cara. Morreu pra MF. MF tá 3 barra zero. Tudo bem. Tudo bem. Igual os caras vão pra cima ali e... Quase morre, mano. Tá de boa. Aí eu vou pro mid, né, cara? Pra tentar dar uma força, mano. É... O cara mandou ir pra cima e eu fui, né, cara? Chegou a Lulo, deu o ult ali e ficou nessa aí mesmo, mano. Não matamos, gastei meu flash à toa e quase morri também, mano. Quase morri não, né? Tive que gastar meu ult também. Muito bem. Muito bem. Muito bem, jungler. Muito bem. Tá jogando legal, cara. Voltamos para a nossa lane. Voltamos para a nossa lane. Ah... Rolando troca de farm. Nada de mais. Rolando. Meu QR tá assustado, não faz troca. Ele tomou o start. Olha a jogada, a jogada. A MF ir o tá, mano. Ela ir o type e eu concederei o ult, mano. Porque, mano... Aqui o bagulho é louco, meu irmão. Daí agora o cara gasta ult, mano. Pra sair vivo. Quase morre e não morreu. Beleza. Aí sobrou eu ali. Solto pra cima e saiu fora. Tudo isso que o cara trocou um... Mano, tomou um start porque não conseguiu fazer a troca com a porra da MF, mano. Esse era o nosso carrier, mano. É o carrier da minha partida. Muito bem, né? Muito bem. Papai de sinal. Vamos para cima. E é kill, mano. É kill para cima do Shinzau, mano. E fica por isso aí mesmo, mano. Opa, vai rolar uma agressivada aqui, mano. Nosso jungler start, tá, mano? Belíssimo start. Eu pulo para cima, tomamos o ult inteiro da MF. Mano, não deu nada. Aí chega o Shinzau. Eu empule para fora, né, mano? Porque, mano... Eu sou otário. Só que o cara insiste, né, cara? O cara insiste em querer matar todo mundo, velho. O que acontece, mano... É que esse otário vai morrer, velho. É isso aí, irmão. Abraço pra você, parceirinho. Abraço. Abraço. A gente é lá no jungle. Em vez de ter feito o dragon... Não, cara. A gente não fez o dragon, cara. Tudo bem. Perdemos de fazer o dragon à toa ali, cara. Eu tento quebrar uma ward no vacilo, tá ligado? Acontece que, mano... Eu fui burro e... Morri. Eu fui burro e morri, velho. Nossa, o midi fidando também. É o nosso time inteiro fidando a lenda inteira, cara. A porra do jogo inteiro, velho. Pelo mapa inteiro. Ridículo. Ridículo. Nosso jungler dá uma belíssima de uma gank de volta, né, cara? Porque o nosso jungler tá jogando bem pra caralho. Aí o nosso carry resolve voltar pra base, mano. Na visão dos caras. O que acontece, cara? Nosso midi tava na base, tava tudo na base. Os caras levam um dragon free. Tudo porque o nosso jungler não queria fazer dragon naquela hora. Perdemos o dragon. Tudo bem. Tudo bem. Tá tranquilo, tá tranquilo. O que é um dragon, né? É só a volta do nosso jogo pra partida, né, velho? Volta o nosso time pra partida. Não é nada de mais. Nosso carry perdendo na troca de volta, né, cara? Porque Varus é um herói, um champion sensacional. Ficando bem jogado. O nosso time fidando pra caralho, né, cara? Morrendo que nem umas putas. O negócio chega no midi pra defender, cara. Mas não tem como. Tem 4 contra 2, velho. Porque o nosso carry parou pra pegar o head. Tudo bem. Pegou o head ali, beleza. Perdemos uma torre. Agora ele lutou pra cima da Lulo. Vai indo pra cima, vai indo pra cima. Vocês viram o que eu fiz ali, cara? Que eu quase salvei a Lulo, mano. Vocês viram, né, cara? É pra vocês viram como eu jogo bem de carry. De suporte, mano. Eu jogo muito bem de suporte, cara. Eu praticamente salvei a Lulo ali, mano. Voltei pro jogo, meu irmão. Voltei pro jogo. Já saio guardando tudo, mano. Opa, peguei uma Lulo ali, mano. E é kill, né, mano? Deixei aqui o popo mid, velho. Porque eu sou um bom suporte, cara. Já quebro mais uma ward. E tá rolando o bot. Ó o posicionamento do nosso time. Os caras invadindo o mato, mano. O cara é o nosso time, velho. Por que os caras não startaram aqui, mano? Os caras estavam com a vantagem aqui. Os caras podiam muito bem ter startado. A gente chegava por trás, mas os caras não fizeram isso. Beleza. Não fizeram isso, mas tá tranquilo. Vamos lá. Agora, galera, vai rolar uma jogada extremamente interessante, velho. Tá vendo que a gente tá aqui, né, mano? Deixa eu diminuir a velocidade aqui. A gente tá aqui, né? Estamos quatro aqui, correto, mano? Preparando pra brigar aqui. Porra do nosso jogo. E olha onde que tava a porra do nosso AD Carry, mano. Cês viram que esse filha da puta tava, né, cara? Eu me lembro dessa jogada, mano. Porque esse arrombado, velho. Ele tomou esse start ridículo do Malphite. E falando mal. Porra, aonde que tá o meu suporte, cara? Esse filha de uma puta, mano. Ele tomou start sozinho no mid com nós quatro aqui, meu irmão. Meu amigo. Tava os quatro aqui. O cara tava sozinho aqui, cara. Esse imbecil, velho. E ele me xinga ainda. Aí o nosso Junger vai, não vai, vai, não vai. O que acontece é que eu morro também. Ele matou a Lulo. Beleza. Matou a Lulo. Tá tranquilo, né, cara? Foi um por um. Um por um. Tá beleza. Os caras pegam mais um Dragon. E vamos pra partida, né, cara? A partida aí que o cara me xingou, eu vou seguir esse filho da puta o mapa todo, mano. É o que eu faço, mano. Eu começo a seguir esse arrombado aqui pro mapa todo, mano. Pior que o cara jogou bem, cara. Só que depois desse start, o cara deu uma de babaca, mano. Esse filho da puta, mano. Eu vou seguir esse filho da puta, cara. Ó. Beleza. Ele tomou start, tomou porrada. E ele não sai fora, tá ligado? Ele não sai fora. Ele viu que ele tá perdendo na troca, mas ele continua ali, cara. Ult da MF, ele tem que gastar o flash. Tudo bem. Só que ali aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, mano. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Vocês vão ter que ver essas aqui. Vocês vão ter que analisar essa jogada, mano. Beleza. Tamo aqui, né, cara? Ele tomou start aqui e beleza. Eu quero que vocês acompanhem comigo, cara. Olha o posicionamento do nosso time. A Diana tá lá no blue. A Raven tá ajudando a Diana a pegar blue. Vai lá saber o porquê. E o nosso jungler tá farmando mid. Correto? Correto, cara. E os caras tão descendo. Os caras tão descendo. E os caras farmando mid. Os caras descendo. E os caras farmando mid. Aí o Raven vai farmar no mato. E os caras descendo. Farmando mato. Os caras descendo. Farmando mato. E o cara startou. E matou o decarry. Veio pra cima de mim. Chegou o nosso jungler. Ele flechou aqui, não sei pra quê. E vai lá e utou. Beleza. Eu morri. Cadê o Raven? Tava farmando. Aí o nosso jungler morre. Teve que gastar passiva. Chegou a Diana. Dá uma paradinha. E a Raven ali parada. Beleza. Morreu três. Pra nada. Porque o cara tava farmando. Tudo bem. Perdeu uma torre. E continua. Beleza. Aí os caras recuaram. Tudo tranquilo. Tamo na partida ainda, galera. Tamo na partida ainda. Aí a Diana toma o start no mid. Aí em vez da filha da puta recuar. Não. Ela vai pra cima. Porque ela acha que ela vai matar todo mundo ali. Essa filha da puta. Daí ela morre. Beleza. Ela afidou. Tudo tranquilo. Aí eu tô aqui. Meu adcarry farmando mato. Em vez de avançar o bot. Beleza. Então a gente tá no mid. A gente tá quatro contra... Contra os cinco ali. Contra os quatro. E aí a nossa adcarry continua ali. Ele teve que gastar ult pra sair vivo. Nosso jungler não volta de vez. Começa a tomar porrada. Aí a Diana... Deixa eu pausar. Deixa eu pausar. Que eu preciso explicar pra vocês, mano. A Diana ela vê cinco heróis. A gente tá perdendo o jogo. A nossa review onde que ela tá? Ela tá farmando. Tá farmando. Tava farmando a nossa review. Tava farmando. Beleza. Tava farmando. Ela viu que tá cinco contra quatro. A porra do nosso jungler tá miado. O nosso adcarry tá sem mana. A gente tá perdendo o jogo. E o que que essa filha de uma puta faz? Ela start a team battle. E olha que merda que dá. Eu não falo mais nada, cara. E a nossa review onde que tá? Nossa review tá caminhando pra lá. Beleza. Aí eu tô no meio ali apanhando que nem um imbecil. Todo mundo morre. Aí chegou a review. Beleza, né, cara? Aí ele flecha pra sair fora. Opa, beleza. A review não morreu. Tudo tranquilo, cara. Mas o que que o cara faz? Ele vai pra cima... De quatro. É isso que ela faz. E morre. Aí a gente perde o mid. Perdemos o mid. Tudo bem, perdemos o mid. Calma, galera. Não acabou o jogo ainda. Dá pra gente ganhar. Ai, ai. Dá pra gente ganhar. Dá pra gente ganhar. Beleza. Dá pra... Opa, neutralizar o AD Carry. Beleza, galera. Tamo recuperando o jogo. É isso aí, irmão. Boa. Boa, parceiro. Boa. Aí o nosso AD Carry reclama porque eu não tô com ele. Aí eu tenho que descer. Enquanto isso, meu time no mid. A review e Star tomam a Team Battle sozinho ali que nem um imbecil. Tá tomando porrada, tá tomando porrada. A gente resolve voltar, né? Só que lá... Tá rolando Team Battle e, mano, morre todo mundo. Aí o nosso jungler, sei lá, que tá fazendo que tá com essa vida. Ai, ai. Deu tempo de salvar o meu AD Carry. Só que os caras não vão deixar a gente livre, né, cara? Da nossa AD Carry ele para no matinho e fica. Porque ele resolve morrer. Eu quero morrer. Eu quero morrer. E é isso que acontece, cara. Aí os caras puxam o mid e o jogo vai terminar. Com essa belíssima atuação do meu time e da minha atuação como suporte. Vai tomando o cu, porra. Vai tomando o cu, velho. Nunca mais jogo de suporte na minha vida, cara. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o seu gostei. Favorita o vídeo. Inscreva no meu canal. Curte o meu brinco no Facebook. Me segue no Twitter. Me paga uma bala. Se quiser o cu... Mano, a história tá aí também, velho. Se quiserem, tamo aí. E é isso aí, mano. Acabou o jogo. Minha primeira derrota no ranking de... Um a um, velho. É isso aí. Até a próxima, velho. Valeu!